Oi gente, tudo bem? Ah, esses nóias de Jaú, né? Acharam mais uma casa bem no centro da cidade e é nela que a gente tá agora. Depois de receber muitas reclamações do pessoal que pega o ônibus bem em frente dela, aqui na rua Tenente Lopes, a gente resolveu vir até aqui pra tentar mostrar pra vocês o que se trata. Nós estamos numa casa que começou a ser demolida a princípio. A casa, a obra parou. A gente até agora não conseguiu saber quem é o dono do local. Vocês estão vendo a dificuldade que eu tô tendo pra descer até pra falar com vocês. Mas muitas crianças que aguardam o ônibus bem aqui em frente estão utilizando essa casa pra brincar. E isso não tá sendo legal, segundo as pessoas que reclamaram. Por quê? Bem aqui dentro da casa, a gente vai inclusive andando nela, a gente vai ver, vocês vão ver na verdade, tanto resquícios de nóias como de muita preocupação. O Lucas tem imagens aí já feitas agora há pouco, pra gente mostrar pra vocês o perigo que tudo isso tá. Além do chão, claro, que tá cheio de telha e tudo mais, a gente já vê aqui sinais, principalmente dentro, aqui nessa parte da casa, que ainda tá coberta, de gente morando. A gente vê resto de roupa, resto de comida. E esse teto corre o risco, inclusive, de desabar. Não só esse teto, mas como toda a estrutura da casa, já que parte dela começou a ser demolida. Acreditem ou não, pasmem ou não, estamos em plena Tenente Lopes, no centro de Jaú. Entrando aqui, ó, já é perigoso, porque essa parte também foi inundada na última grande cheia do Rio Jaú. A gente vê aqui, ó, diversos produtos consumidos por usuários de droga, né? Afinal de contas, nóia usa crack, geralmente. E assim, tá feio, não é medo, mas é uma cena feia, porque você encontra de tudo aqui. De fezes, a resto de roupa e esse teto, muito perigoso, que pode cair a qualquer momento. E as crianças têm brincado aqui. A gente não consegue mostrar pra vocês, porque a gente chegou, quem tava aqui saiu correndo. Mas é uma rua, é uma casa. Em plena Tenente Lopes, em fase de demolição, a obra parou, tá tudo aberto. Vocês podem ver através das imagens. E até agora, nenhuma providência foi tomada. Esta é mais uma casa abandonada de Jaú, mais um albergue temporário para nóias. E infelizmente, aqui nesse ponto, as crianças estão entrando também durante o dia. Já pensou uma criança que tá esperando o ônibus, entra por aqui, encontra alguma substância tóxica? Alguém precisa fazer alguma coisa. Quem é o dono desse imóvel? Por que a obra não foi finalizada, não foi terminada? Por que não demoliram? Por que não fecharam a porta do local? Porque aqui, tá assim, tudo caindo, desse jeito, tá assim, tudo prestes a cair. A gente espera que o proprietário e a cidade façam alguma coisa para que essa obra seja desmanchada e as crianças parem de correr risco e os nóias tenham onde se abrigar. Fique sempre muito bem informado aqui nas páginas parceiras. Fique sempre bem informado aqui nas páginas.